Olá, meu nome é Marcelo Souza e eu fui convidado aqui para a Insight Z para falar um pouquinho sobre a parte de look dev. Assim como todas as outras etapas do 3D, a gente tem que compartilhar um particionamento das especialidades de cada um dentro da produção. A parte de look dev é uma parte bastante importante, como todas as outras também são, mas é importante para o look do objeto, principalmente na etapa de pré-produção. O artista de look dev não é exatamente o artista que faz o que você vai ver na tela, no resultado final como iluminação. Isso é mais voltado para quem faz a iluminação da cena. Então, quando você faz um look dev, o seu trabalho é preparar um asset, seja ele um hero asset ou seja ele um asset secundário, um prof que a gente pode chamar também, que é algum elemento que o personagem está carregando para ser inserido na cena, para ser montado ali na cena, como se você estivesse fazendo as pecinhas de Lego que vão montar o resultado final e depois outros artistas vão pegar essa sua biblioteca de assets já preparada, já passada pelo look dev e colocar na produção para valer, para fazer a iluminação, etc. Dentro do look dev, você pode separar duas categorias meio que principais. Uma um pouco mais voltada para a área de games, que é o que a gente chama de surface artist, que é o artista de superfície, e outra que é o texture artist. O cara do look dev meio que engloba tudo isso, tudo isso está debaixo da categoria de look dev, mas você pode ter pessoas com especializações mais para uma área ou mais para outra. O que quase sempre em produções um pouco médias ou menores, ou até em produções grandes, a mesma pessoa também pode englobar tudo, não quer dizer que precisa ser separado. O texture artist, até bem pouco tempo atrás, era o cara que só fazia a textura, ele só fazia, ia lá no Photoshop, num programa de pintura qualquer e fazia a textura meio que sem ver o resultado dessa textura no modelo ou debaixo da iluminação final. Então, por isso existia essa separação um pouco mais nítida entre o surface artist e o texture artist, porque o cara fazia a textura e aí ou ele ou outro profissional ia pegar essa textura e ia colocar num material e ia aplicar nos objetos para colocar uma iluminação base ali para ver. O que isso acarreta? Se você simplesmente pegar a textura e colocar num asset já na sua cena 3D, que é valendo, o que pode acontecer? Pode ser que você fique ajustando todas as texturas ali, todos os shaders, para aquela situação de luz, para aquela situação de luz específica. E isso não é o ideal, porque você vai pegar esse objeto e depois colocar numa outra situação de luz, numa outra cena do filme ou do curta ou da animação que seja, e pode ser que não funcione aquele mesmo shader que você fez. Então, para ter certeza que todos os shaders vão funcionar muito bem com as texturas que você está fazendo para aquele objeto, para aquele asset, você tem a etapa de look dev, que é uma etapa de pré-produção, como eu já falei, e a importância dela é essa. É meio que tentar equalizar e normalizar todas as texturas daquele personagem numa situação de luz padrão. Então, é bem comum você ver um render de look dev com aquela bolinha cinza e uma bolinha metálica ali do lado flutuando, e às vezes com um color chart ali, com um quadriculado com várias cores. Aquilo dali, muita gente coloca aquilo ali porque acha bonitinho, porque viu alguém fazer em making of, e meio que acha que aquilo é um enfeite. Não é um enfeite. Aquilo ali está exatamente para você ir com o color picker ali e assegurar que o seu vermelho está vermelho, está realmente próximo do vermelho que deveria ser, tanto no seu personagem quanto no color chart. Então, você tem um padrão igual para todos os personagens, todos os assets que você está fazendo para a produção, para serem balizados ou referenciados por um padrão ali que foi escolhido pela indústria, que tem uma normalização para estar debaixo de uma luz neutra também. Então, o que acontece? O artista de textura pega, faz as texturas, o cara de look dev, que pode ser a mesma pessoa, engloba também o trabalho de abrir o V dos personagens ou dos assets para aplicar as texturas. Geralmente, você faz o V antes de fazer as texturas, até porque o artista de textura tem que usar as UVs para manipular as texturas para se encaixar corretamente. E esse é um processo que mudou um pouco mais, assim, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, porque a gente tem programas de pintura tipo Substance Painter, que você meio que já faz a textura no próprio programa, que você já vê uma prévia do render ali em real time, usando um sistema de PBR, né? que te dá uma resposta fotorrealística baseado no seu Diffuse Color, no seu Roughness Map, Metallic, Emissive, Occlusion, todos esses mapas que você vai girando ali em tempo real e você já vai vendo o resultado. Por isso que eu falei ali um pouco antes que essas etapas poderiam ser um pouco mais separadas antigamente e hoje é tudo meio que uma coisa só, sabe? Você já vai abrindo a UV, já vai testando no programa de pintura, já vai vendo mais ou menos o Surface ali, como é que vai funcionar com o Shader básico, com o Shader PBR, mas isso não elimina o trabalho do Surface Artist, que é o cara que vai fazer o Shader dentro do software que vai dar a saída para aquilo ali, seja no Unreal, seja no Maya, no Max, no Blender, no SoftXC que for. É exatamente isso. E aquela bolinha cinza que você tem lá é exatamente porque, por exemplo, você pode ter um personagem que naquela situação de luz que você colocou na sua cena está muito bom, mas aí você coloca numa situação de luz um pouco mais escura ou com uma luz um pouco mais dramática e aí as cores dele começam a ficar, a se apagar demais, ele começa a perder muito detalhe nas sombras ou algum material que é mais reflexivo começa a refletir demais. Então você tem que fazer uma normalização por uma base igual para todos os assets. Aí você vai ter certeza ali na frente que você está fazendo uma biblioteca normalizada com as cores normalizadas, que o seu cinza não está sujo, não está sendo influenciado pela iluminação que tem cor na luz, sabe? Você tem uma luz vermelha e aí o vermelho está deixando todos os brancos vermelhados ou alaranjados. Então não é uma situação ideal você trabalhar no look dev com uma iluminação colorida, sabe? Exatamente por isso, porque você tem que ter a noção de que tudo está funcionando igual. É tipo bater o branco numa câmera, sabe? Quando você vai filmar alguma coisa, com a câmera, você tem o white balance ali. Se você está filmando uma coisa que o branco na sua câmera está aparecendo amarelado, quando você juntar com uma outra cena que você filmou num pôr do sol ou numa sequência que está de noite, já foi do pôr do sol para de noite e a luz está mais azulada, por exemplo, você vai ter uma bagunça de imagem. Então o ideal é você ter o white balance correto na hora de filmar. Então você tem certeza que o branco que a câmera está capturando está sendo registrado como branco para na frente, lá na frente, na pós-produção, você ajustar. Senão você vai ajustar uma coisa e vai estragar a outra. Então um asset vai estar... A luz vai estar ajustada para um asset, mas o outro asset vai estar explodindo de reflexo, vai estar todo zoado. Então a etapa de look dev é muito importante por isso. Porque você normaliza tudo, ajusta todos os níveis de reflexão e tal sob uma luz neutra. Muitos artistas de look dev também submetem o mesmo depois que fez o ajuste pela luz neutra ali fazem um turntable para ver se o personagem está todo por igual, bonitinho. O cinzinho ali serve para garantir que a sua iluminação está batendo, não está alterando demais aquele cinza ali. Então você não está com uma iluminação nem muito escura, nem muito clara. Ou seja, mais ou menos na área nesse cinza, nessa bolinha cinza, você vai ter uma área de brilho, que é onde a luz está batendo mais forte. Você vai ter uma área de penumbra, que é as áreas mais escuras também do seu personagem, do seu asset ali. e você vai ter uma área central ali. Essa área central, idealmente, tem que estar próximo do cinza 50%, que a gente chama. Porque aí você sabe que a sua iluminação está homogênea ali, você está com uma iluminação direta, não muito para o escuro, não muito para o claro. Então você consegue trabalhar todos os seus materiais tendo uma referência básica de iluminação e de cor e de tudo certinho. E aí, como eu estava falando, muitos artistas testam a mesma cena ali de look dev com um HDR diferente, um HDR de pôr do sol ou um HDR com uma luz muito forte ou com uma luz muito fraca, exatamente para fazer um proof ali do seu material, da sua etapa de look dev, para ver se ele está segurando bem nas altas, nas baixas, tudo certinho. E aí, o que acontece? O cara de look dev vai pegar isso e vai passar para a etapa seguinte, que é para o artista de iluminação, a pessoa que vai botar a iluminação ali. E essa pessoa vai ter certeza que os materiais que vieram de você vão estar respondendo fotorrealisticamente a cena que ele está fazendo. Então ele pensa na cabeça dele ali, pô, vou botar um backlight ali que vai dar um contraste, vai dar uma destacada e ele não precisa ter a preocupação de que aquela luz vai explodir ali no material porque o material já passou pela etapa de look dev, né? O Surface Artist é o cara que vai pegar essa textura, toda essa textura feita na parte de look dev, tudo isso pronto, e vai aplicar num shader. Não um shader real-time ali do PBR, mas sim um shader dentro de um software 3D, né? Se for um Unreal, por exemplo, a tradução vai ser quase que direta, mas mesmo assim, você pode ter o Surface Artist trabalhando diretamente dentro do software 3D sem texturas, por exemplo. Ele pode trabalhar com materiais que não tenham texturas e fazer muita coisa em cima do seu material sem nem usar texturas. Ele pode usar texturas procedurais diretamente do software 3D, ele pode misturar essas texturas, ele pode fazer looks ali dentro. Muitas vezes um personagem não é simplesmente um personagem que tem que ser realista. Você pega o Soul da Pixar, você tinha aquelas alminhas lá e aquilo ali é um trabalho de um cara de look dev. ele chegou, ele fez um desenvolvimento para chegar naquele look, né? Um look development. Então ele desenvolveu um look para aquele personagem. Isso também se engloba no trabalho do artista de look dev, né? Achar o look, o estilo do render daquele personagem. Não precisa ser exatamente somente para objetos e personagens realistas. Isso tudo faz parte do mesmo processo. em muitas etapas isso é um pouco misturado. O artista de look dev faz a mesma coisa que o texture artist ou faz a mesma coisa que o surface. Ele faz toda a ponta. Tem muito artista de look dev. Eu, por exemplo, faço também o trabalho de iluminação. E isso me ajuda porque quando eu estou fazendo a textura, eu penso na iluminação que vai receber. Eu já faço vários testes. E mesmo que eu não vá ser a pessoa que vai fazer iluminação, eu saber de iluminação é muito importante. Eu saber de fotografia é muito importante porque eu posso testar o material para extrair o máximo daquele objeto. O artista de look dev também fazendo as texturas e fazendo UV ele tem que ter toda a preocupação com o texel density também, que é o quanto a textura ocupa na cena, ali no UV shell, quando você tem uma folha de UV com todas as partes do seu personagem ali espalhadas. Vamos dizer que você tem o rosto ali e você tem o corpo inteiro no mesmo UV shell, né? Só que você vai fazer, você está fazendo uma produção ou uma cena ou uma situação de que a câmera vai estar sempre fechada no personagem e nunca vai mostrar, sei lá, o pé ou o sapato do personagem. Então, não faz muito sentido você, por exemplo, para um game, você gastar muita textura para uma parte que não vai aparecer. Por exemplo, às vezes eu vejo muita gente fazer roupa de personagem, roupa com a parte interna e aí o modelador não retira a parte interna e eu como artista de look dev, às vezes vou lá e simplesmente deleto a parte interna da UV ou pego essa parte interna e diminuo, deixo bem pequenininho num canto ali no UV shell para que na folha de UV eu use toda a parte externa como a maior área de densidade. Então, assim, a gente tem muitos processos hoje em dia que aceleram, tipo alto UV, essas coisas, mas alto UV não enxerga, não tem a inteligência para pensar nessas coisas. Então, isso é trabalho do artista de look dev também. Um exemplo muito simples que eu posso dar é, por exemplo, um carro. Você tem um carro como seu Hero Asset ali e você tem a parte de baixo do carro ali, da carenagem do carro que fica apontada para o chão. Você nunca vai ver. Se você der um alto UV e mandar organizar com o texodensity ali tecnicamente correto, a parte de baixo inteira do carro vai ocupar o mesmo texodensity da lataria do carro inteira. Só que ela não tem importância nenhuma. Então, você como artista de look dev, o seu trabalho também é ter a inteligência de tipo, ó, não, essa parte aqui não vai ser vista. Eu vou diminuir isso daqui e vou ganhar espaço para uma área que é mais importante. Rosto de personagem, por exemplo, é muito importante ter muito mais detalhe no rosto. Muitas vezes você vê a geometria, a densidade da malha é maior no rosto porque você vai ter mais displacement, você vai ter mais micro displacement, você vai ter muito mais detalhe e geralmente é para onde a câmera vai apontar mais. Então, da mesma forma que o cara que modela tem que ter esse cuidado de balancear esse peso de onde ele vai gastar mais recursos, o cara de look dev também tem que ter essa inteligência dentro da produção. Isso, se você tiver atenção para isso, você vai ser um artista de look dev melhor. E uma parte que eu não falei, mas que eu posso falar rapidinho, é do Surface Artists junto com o Texture Artists é também ter todo um estudo muito, muito sutil e muito importante de olhar para a textura, saber o roteiro, saber o que aquele personagem é, o que ele faz naquela cena, ter um pouco de background daquele personagem para absorver essa história de background do personagem nas texturas. Isso é muito importante. Você não pode simplesmente pegar um objeto qualquer e jogar no Substance Panther e mandar um monte de Smart Material em cima que vai fazer um cálculo tecnicamente correto de como a textura deve se comportar, mas não vai ter contexto nenhum, não vai ter alma, como a gente fala. Então, para você dar alma para uma textura, você tem que contar a história através da textura também. Isso é muito importante. Além da modelagem, você pode adicionar uma cicatriz em um personagem ou sardas em um personagem ou um tipo de pele mais ressecado dependendo do ambiente que o personagem vive. Se for um personagem, se for um solid, se for um solid modeling, se for um hard surface que você está texturizando ou fazendo look dev, você tem que pensar como é o uso dessa, por exemplo, se for uma arma, qual é o uso dessa arma? Onde a pessoa manipula mais essa arma? Então, você tem que aplicar mais desgaste ali. Um sistema smart de textura, ele não vai saber onde numa arma a pessoa pega mais para manipular, então, onde ela envelhece mais rápido. Você, como artista de look dev, tem que controlar o software para elevar o nível, polir o nível daquele asset para jogar o nível daquele asset para cima, contando a história através da textura com esse olhar seu. Então, isso é um dos pontos mais importantes para mim do artista de look dev, que é realmente não só fazer a parte técnica, que também é o trabalho dele, mas também fazer a parte de contar a história do personagem, as partes móveis de uma armadura, porque que essa parte móvel aqui, se ela se mexe de um jeito, ela tem que obrigatoriamente arranhar, por exemplo, por baixo de uma outra parte que ela tem fricção ali. Isso é um software que não entende, que não entende como aquele personagem funciona, não vai fazer. Então, isso é parte também do artista de look dev e eu vejo muita gente pulando essa parte ou não dando a real importância para esse olhar, sabe? Para o olhar de, tipo, fora do olhar tão técnico assim, o olhar de contar a história de que você também está fazendo parte de uma produção para contar a história daquilo ali através da textura, através do modelo, através da textura, através da iluminação e tudo isso junto vai contar uma história muito mais poderosa, vai criar um frame muito mais poderoso que um simples frame você consegue falar sobre sobre aquela cena, sobre aquele personagem, sobre aquele ambiente por algum tempo, sabe? Com um simples frame sem ter ninguém contando nada para você verbalmente. Então, acho que é isso daí, resumindo um pouco do trabalho do artista de look dev, do texture artist, do surface artist de uma maneira um pouco mais compacta. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da explicação e que ajude vocês em alguma coisa.